A tristeza é a senhora Desde que o céu é santo é assim A lágrima clara sobre a terra escura A noite a chuva que cai lá fora O sorridão apavora Tudo demora em ser tão Mas alguma coisa acontece no canto além Cantando eu mando a tristeza embora A tristeza é a senhora Desde que o céu é santo é assim A lágrima clara sobre a terra escura A noite a chuva que cai lá fora O sorridão apavora Tudo demora em ser tão bonito Mas alguma coisa acontece no canto além Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Desde o dia não caiu O samba é pai do prazer O samba é vida A tristeza é a senhora Desde que o céu é samba é assim A lágrima clara sobre a terra escura A noite a chuva que cai lá fora O samba é essa senhora Desde que a chuva que cai lá fora O samba é uma pequena galega Enine, ab Sunshine, death, garriga, apenas a luz O o samba não vai morrer Desde que o céu é samba Coa hora da grande qual a morte O samba não vai morrer, desde o dia ainda não vai morrer. O samba é pai do prazer, o samba é filho da vida, o novo grande poder, transformador, diz aí você, a tristeza é senhora. Veja que o samba é samba, é assim, a lágrima clara sobre a pente, a chuva de chuva que cai lá fora, sobe um solitão, a pavora, tudo demorando em ver. Mas alguma coisa acontece, sendo contadoria e cantando, eu mando a tristeza embora. A tristeza é senhora, solidão abavora. A tristeza é senhora, 登録o o samba é senhora, solidão abavora. Amém. A CIDADE NO BRASIL